Você, 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 você quer... Essa tá velha já, né? Você quer motivos para amar, se orgulhar, divulgar, espalhar o Espírito Santo por aí? Então toma! Primeiro motivo! Uma das maiores biodiversidades marinhas do Brasil está aqui no nosso litoral, com destaque para Guarapari. Gente, como assim? A Brolius, Fernando de Noronha. Saiba que uma coisa é a biodiversidade marinha e outra coisa é a turbidez da água. Então esses lugares são muito procurados e são destaque por terem as águas muito transparentes. Mas fato é que muita gente do Brasil inteiro vem mergulhar aqui. Inclusive em Guarapari, a gente tem o maior recife artificial da América Latina. O Victory, um navio que foi afundado em 2003 a uns 11 quilômetros da costa e é um prato cheio para mergulhador. Saiba disso! Segundo motivo! E falando em praias, eu não sei se você sabe, mas o nosso litoral central tem a maior diversidade de algas do Brasil. Ali em Santa Cruz, em Aracruz, tem uma APA, uma área de preservação ambiental, que mantém o crescimento de peixes e outras espécies. Então é uma área muito importante para o Sudeste e também, obviamente, para o Brasil, né? Terceiro motivo! E ainda falando em praia, temos 400 quilômetros de um litoral extremamente diverso. Você quer duna? A gente tem. Você quer falésia, meu amor? Tem também. Piscininha natural, áreas rochosas, tem praia para surfista, praia para curtir ali uma lagoinha. Tem tudo, gente! Quarto motivo! A capital nacional do agroturismo é aqui. Venda nova do imigrante na região serrana foi berço dessa modalidade de turismo no Brasil. Isso lá em 1987, quando ganhou da Abratul, Associação Brasileira de Turismo Rural, esse título. Tem muito a ver com a história do Espírito Santo, que a gente já falou isso no outro vídeo, lembra? A cultura capixaba no divão. É que é uma herança aí desse passado da imigração italiana. Motivo 5. Vocês repararam aí nas últimas coisas que eu falei que eu fui do mar à montanha em alguns minutos? Pois é, geograficamente também é assim. Você tá ali de boa na praia, comendo uma muqueca, um peruá frito, uma casquinha de serupo. E aí pegou ali o carro, passou uns minutinhos, você tá onde? Você já pega um casaco, toma um vinhozinho, experimenta produtos frescos das montanhas capixabas. Ó, isso é sensacional. Motivo 6. Adrenalina. O Espírito Santo tem uma geografia muito privilegiada, já sabemos, o que propicia, inclusive, atividades de esportes radicais. Além do mergulho, que eu já falei, escalada, rapel, tirolesa, rafting, voo livre, várias cidades com destaque para Baixo Guandu, Pancas, recebem pessoas do mundo inteiro em campeonatos de voo livre. Além de nós compartilharmos com Minas Gerais, um dos picos mais altos do país, que é o Pico da Bandeira. Sua entrada fica ali no município de Bitirama, é o maior pico do sudeste, o terceiro maior pico do Brasil. Sétimo, sétimo motivo, turismo de fé. Uma das principais festas religiosas do país acontece aqui, a Festa da Penha, que acontece aí todo mês de abril e atrai milhões de fiéis e turistas para o Convento da Penha, que inclusive é o nosso cartão postal principal, né? Oitavo motivo, cultura popular. Na terra do Congo, quem tem casaca é rei. Aqui é o principal estado do Brasil que ainda preserva o Congo. Uma manifestação folclórica trazida pelos povos escravizados lá no período colonial. Na Bahia e também em Goiás existem ainda algumas manifestações do Congo, mas aqui é mais representativo, tanto pelo volume de bandas, quanto culturalmente, né? Do envolvimento das pessoas. Você já foi numa congada? Menino, você não sabe o que você tá perdendo, ó. Eu arrepio até de falar, é lindo demais. Coloca na sua lista, tá? Nono motivo. Falando em cultura e em patrimônio histórico, aqui no Espírito Santo está a igreja mais antiga do país em funcionamento. É a Igreja do Rosário, que fica no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, que também é uma atração à parte. Ela foi construída em 1535. Olha que tesouro, gente. Décimo motivo. Não quer entrar para tomar umas xícaras de café? Café. O pretinho básico no Espírito Santo nem é tão básico assim, porque além de ser um dos maiores produtores de café, tanto conilon quanto arábica, daqui saem cafés especiais premiados no mundo todo. Inclusive, volta e meia, o Espírito Santo leva o título de melhor café do Brasil, com destaque na produção de cafés especiais para Dores do Rio Preto, Iuna e também Muqui. Tudo isso para dizer, o Espírito Santo é sim culturalmente ativo, tem sim uma potência turística enorme. E além de outros agentes aí nessa história, também cabe a nós divulgar, conhecer, desbravar, espalhar o que há de bom do Espírito Santo por aí. Bora?